os impactos que estão vindo, esses impostos que estão chegando no Brasil para medicamentos, alguns já implementados, outros em fase de implementação, tem uma programação toda, mas você é o professor que está na tua mão, tá bom? Tá, joia, obrigado. Obrigado. O passador de slide... O verde é pra frente e o vermelho pra trás. Tá bom. Bom dia, pessoal. Primeiro, é um prazer mesmo estar aqui com vocês. A ideia é sempre assim, eu acordo cedo e falo assim, Deus, o que eu posso fazer hoje, de bom? E hoje eu vim fazer o quê? Compartilhar conhecimentos com vocês. E mais do que isso, eu desenvolvi uma... Eu falo planilha, mas é um simulador completo de toda a matemática tributária e comercial da hora que você compra para a hora que você vende. E qual que é o foco? Eu vejo sempre o Nilson falando sobre lucratividade. Entendeu? Então, eu estou falando muito desse tema e fez muito sentido porque o Nilson teve coragem de falar isso. Tem gente que não tem coragem, né? E por que tem que ter coragem? Porque você, quando você toma uma decisão, vocês têm que falar não para muitas coisas. Se você falar sim para tudo, daqui a pouco a sua rentabilidade vai caindo. Então, vendas, muitas vezes, é uma ilusão. Volume de vendas é ilusão também. Margem é um indicador e a realidade é o lucro. É isso que a gente tem que focar. Então, eu trouxe essa inteligência para vocês. Então, eu vou dar uma palestra aqui principal e depois eu vou lá no fundo mostrar o simulador, como é que ele funciona. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, é o seguinte, em 2024, tivemos aí 12 alterações tributárias. Por que teve essa alteração tributária? Por conta do modelo matemático que seria a reforma tributária. A reforma tributária estava definida, vai criar o IBS, o ICBS, já deve estar sabendo disso, mas o governo falou assim, como é que eu vou dividir o dinheiro? Ele falou assim, eu vou dividir o dinheiro baseado na arrecadação de 2024 até 2028. Aí, os estados falaram, ah, então é só eu aumentar essa arrecadação que aí eu tenho um pedaço do bolo maior. Então, aí os estados todos começaram a alterar. Só que no Brasil, você pode alterar somente no ano fiscal anterior, criar a publicação e depois demora 90 dias. Depois de 90 dias, começa a ter a validade. Só que aí o governo, no último momento, ele pegou e falou assim, não vai ser assim mais. Só que não falou como é que vai ser. Aí não vai ser assim. Aí, somente um estado voltou atrás, que foi o Espírito Santo. Certo? O resto que já tinha sido aprovado, se manteve. E aí, quando a gente olha as aprovações, então, basicamente, são essas, tá? Tivemos essas alterações, os aumentos, tivemos vários aumentos aqui. E desses vários aumentos que a gente teve, só o Rio Grande do Norte que reduziu. O resto teve as alterações. Vou compartilhar também essa apresentação com vocês depois, tá? Pode ficar sossegado. E aí, quando a gente olha o cenário, agora o Brasil ficou mais colorido. Lembrando que agora, no mês de março, vai ter o Paraná, que vai aumentar para 18,5. Vai ter o Rio de Janeiro, que vai aumentar de 20 para 22. As pessoas ficam, é 18 para 20 mais 2. Não dá na mesma, né? É 22. Vai aumentar o Rio. E aí o Rio vai aumentar. E aí depois, e também, Goiás vai aumentar bem no dia da alta dos medicamentos. Bem no dia vai aumentar, e já muda de tabela no Rio. E aí o que a gente tem aqui também? Pensando aqui para vocês, vamos pegar aqui, passar nos impactos. E os impactos é sempre para a farmácia, tá? Porque é o seguinte, quando você muda o preço fábrica do produto, porque ele mudou de alíquota, a indústria, ela aumenta o repasse. Na hora que ela aumenta o repasse com o distribuidor, equaliza o custo, mantém-se o mesmo custo. Porém, na hora que vai vender para a farmácia, é calculada a ST. E a ST é calculada baseada no ICMS interno. E na hora que é calculada essa substituição tributária, essa substituição tributária aumenta. Certo? Por exemplo, no estado do Paraná, tem um aumento adicional. Por quê? Porque lá é calculada pelo PMC menos redutor. Então, sobe-se a base de cálculo da ST, e em cima dessa base de cálculo, você ainda aumenta a alíquota que vai ser calculada. Então, tem esse segundo aumento. Então, é muito comum. É isso. Então, por exemplo, quando você pensa, sempre o aumento do custo vai vir para o dono da farmácia. Se você, por exemplo, fala assim, Giovanni, qual que seria o impacto disso? O impacto é o aumento do custo da farmácia. Então, você vai aumentar. Então, se você tinha um investimento ali de 100 mil no estoque, seu investimento vai ali. Então, você vai precisar de mais fluxo de caixa para manter aquilo ali. Se você é uma empresa que mantém preço, porque você, por exemplo, você pode manter o PMC com desconto. Então, você equaliza a lucratividade. Porque você aumenta o PMC, mantendo o desconto, você aumentou o seu lucro. Mas se você manter o preço, falar em preço, o seu lucro automaticamente cai. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que reajustar o preço para manter a lucratividade que você tinha. Senão, se você não mexer nisso, automaticamente você começa a perder lucratividade. Você deixar como está. Então, é importante você entender isso. E a farmácia vai ter que aumentar o preço. E as pessoas têm uma ilusão de tributação. Mas a tributação, no fim das contas, ela é sempre para o consumidor final. Sempre vai ser repassado. E a empresa que não repassar isso, ela que vai pagar o preço. No Brasil, ainda tem outras coisas que são os agravantes. Um dos agravantes aqui, que eu falo aqui, é, por exemplo, a questão do repasse. O repasse é interessante. Por quê? O repasse foi criado pela CEMED. E para que ele foi criado? Para equalizar o custo dos medicamentos nas operações interestaduais. Por quê? O medicamento, por exemplo, se você tiver uma loja em São Paulo, a indústria está em Minas. Ela vai vender para São Paulo o medicamento similar? É 18. Só que o ICMS... O preço fábrica é o de 18. Só que o ICMS da operação é 12. Essa diferença de 12 para 18, ela aplica um repasse de 6,82. Um exemplo. Então, o repasse é um equalizador de custo. Só que o que aconteceu no Brasil? Então, o ICMS interno sempre era o mesmo. O ICMS interno é igual ao ICMS do preço fábrica. Então, não tinha repasse interno. Só que aí começou a bagunça. Por quê? O estado do Rio de Janeiro começou a reduzir a base de cálculo. Vai para 13. Então, ele vende pelo PF de 22. Só que o que acontece? Vende com o ICMS de 13. Então, os distribuidores internos deveriam dar um repasse interno. Olha só. No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vende pelo preço fábrica, mas a carga tributária interna é 12. Olha só para você ver a discrepância. Depois, você pega Goiás, com o ICMS em torno de 10%. Então, você tem essa regra. E uma das coisas que deveria ser feita é eu movimento para a CEMED rever isso e criar uma regra. Gente, se você vendeu por um preço fábrica e você teve uma carga tributária diferente, aplica-se o repasse, mesmo quando foi interno. Porque quando ela criou a regra, não tinha essas discrepâncias internas. Então, isso afeta o dom da farmácia. Por quê? Quando você está, por exemplo, no Rio de Janeiro, você vai comprar a mercadoria, não vai? Você comprou a mercadoria. O ICMS é 12. Só que o que aconteceu com o preço? Foi para R$ 22. Na hora que ele foi para R$ 22 e eles não dão o repasse, manteve o desconto, automaticamente aumentou o preço e vai aumentar a substituição tributária, que vai aumentar o seu custo. Se você não mexer no preço de venda, diminui o seu lucro. Certo? Então, vou passar aqui umas tabelinhas de repasse para vocês que a gente fez. Vou compartilhar depois com você um 7 ou 12, baseado em origem e destino. Depois, a gente começa a ver que o repasse foi feito nas operações interessaduais, porém, por exemplo, só que a CEMED não atualizou isso daqui. Pronto. Então, tudo o que eu passo aqui é que você tem que ficar esperto por isso. Mas, agora é o seguinte. A regra é o lucro. E quando a gente fala lucro, a venda é muita ilusão. Eu vejo, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Vamos pensar que você está dentro da sua farmácia e lá dentro da sua farmácia, você vende um produto. Vamos pensar nesse produto. Você vende ele por... Você custa 100. Eu não vou pensar em tributo agora, tá? Só para você ver o conceito. Eu compro esse produto, já com os impostos, por 100 reais. Beleza? Eu ponho uma margem de 30% e chego no preço de venda de 142. Então, eu tenho um lucro unitário de 42. Se eu vendo 100 unidades por mês, a 142, eu vou vender 14 mil reais. Vai ter um custo de 10 mil. Vai sobrar para mim, olha. Vai sobrar para mim 4.286 de lucro bruto. Não estou na DRE da empresa, estou na DRE do produto. Aí, o que acontece? Aí, chega uma outra indústria, um outro representante e a gente traz um outro produto. E ele fala o quê para você? Esse produto é mais barato do que o outro. Olha, positivo. Comprar um produto, entendeu? Como você entra lá, você pega o Nimesulida. Você tem vários Nimesulidas lá. Com 100 miligramas e 12 comprimidos. E aí, o cara traz para você um novo produto e fala, ó, você compra por 80. Aí, você fala, beleza? Parece bom. E você vende mais barato. Ou seja, parece bom. Vou ficar mais competitivo. Só que aí, o lucro cai. Aí, você vai falar, pô, não, o lucro vai cair. E, às vezes, você não olha, você olha a margem. Entendeu? E aí, só que o cara fala assim, ó, sua venda vai aumentar 50%. Parece bom, né? E aí, o que vai acontecer? Vendi mais, ó. 100 reais vezes 150. Vendi 15 mil. A minha venda aumentou. Olha que beleza. Aí, você vai falar assim, Ah, mas o custo aumentou também, porque eu tive que vender a 80 vezes 150. Foi para 12. Mas minha venda aumentou. Entendeu? E aí, depois... Mas e o lucro? O lucro caiu. Entendeu? Então, você vende mais. E aí, você corre um risco ainda de vender mais. Qual que é o risco de você fazer uma venda maior? É o seguinte. Imagina que a sua DRE, você fatura lá 100 mil reais. Paga 10 de imposto, sobra 90. O custo da mercadoria vendida é 60 mil. Toda mercadoria que você compra é investimento. Aí, na hora que você vende ela, que ela vai para a DRE como custo. Sobrou, então, 30 mil de lucro. Vamos pensar que a despesa operacional daquela farmácia é 20 mil. Despesa operacional, aluguel, funcionário, tudo ali, software. No final, sobrou um lucro de 10 mil. Lucro operacional. Aí, o que acontece? Você muda o mix de produto e começa a vender mais. A farmácia fica cheia. E aí, você faz o quê? Ó, vendi mais. Ó, Nilson, vendi mais, hein? Aí, você vai falar assim. Ele vai desbancar você. E o imposto? Ah, pagou um pouco mais porque eu vendi mais. E o meu faturamento líquido? Também subiu, Nilson. Olha que beleza. E o custo? Ah, o custo teve que subir, né, Nilson? Vendi muito mais unidades. E aí? E o lucro bruto? Ah, deu uma caída. Olha só. Aí, o lucro bruto já caiu porque você trocou o mix. Depois, você pega, olha só, teve tanto movimento na farmácia que você contratou mais um funcionário de 2 mil. O que aconteceu com a despesa operacional? Aumentou. E o lucro operacional foi para 500. Entendeu? Olha só para você ver. Isso aqui, gente, é básico. É a base do seu negócio. Se você tomar, se você largar a mão disso daqui, o seu negócio pode ir para falência justamente por causa de decisões. E as decisões, quando você vai tomando essas decisões, em cascata, daqui a pouco você vai falar, o que aconteceu? É uma série de decisões erradas. Então, você tem que tomar muito cuidado com a troca do mix. Principalmente quando a gente fala a questão do preço de venda. Então, a escolha do medicamento ou do produto errado pode fazer isso com sua lucratividade. E farmácia lotada, mas sem dinheiro e sem lucro. Não é isso? Então, é o seguinte. Vamos lá. Acompanhando aqui, mas eu vou mostrar isso matematicamente para vocês, tá? Então, é o seguinte. O que vocês têm que entender? Hoje a gente vai disponibilizar um simulador para vocês, completo. E esse simulador completo, você vai ter que entender e a gente vai entregar em três categorias de tributação. Então, MVA, PMC e PMTF. E ele pode ser adaptado. E eu estou trazendo toda uma história para você e você vai chegar na sua farmácia na segunda-feira e você vai começar a calcular o seu mix. E na hora que você trocar um produto pelo concorrente, você pode fazer essa simulação. Qual que é o desconto de compra e de venda desse? O desconto de compra e venda desse, baseado no volume, qual é isso? E você pode medir a elasticidade. O que é a elasticidade? Mesmo se a sua venda aumentar 30%, às vezes pode ser um mau negócio. Tá? Então, eu vou passar esses três simuladores para vocês que vai ensinar você a calcular. E lembrando, a ST sempre é o ônus da farmácia. Por exemplo, se você compra de um distribuidor e ele pagou a ST na entrada dele, o que ele faz na hora dele vender para você? Ele recalcula e te repassa. Vende com o ST 0,60, recalcula e te repassa. Se você compra direto da indústria, o ônus é para você. Se você compra de um distribuidor que tem a ST na saída, igual o Paraná, o ônus da ST é sempre seu. Então, vocês têm que ter essa ferramenta de cálculo para calcular essa tributação aqui que eu estou falando. Então, a gente vai falar de MVA, do IVA. Então, o MVA aqui, eu vou ter mais ou menos aqui uns 20 minutos. Esse horário está certo aqui do tempo? Está, né? Então, está bom. Aí, o seguinte, vamos pensar em MVA. Vocês vão ver como é simples calcular a ST. A gente que acha que é complicado. Mas o que você tem que entender na hora do cálculo da substituição tributária? Qual o estado que você está? Você não precisa entender o Brasil inteiro. Você tem que dominar a regra nos estados que você está. Olha só que legal. Vamos pensar que você tem um preço fábrica. Vamos pensar que você está em Minas. Você está comprando de São Paulo. Se você estiver comprando interno, você não tem repasse. Mas está comprando de fora. Então, o que vai acontecer? Você vai ter o repasse. Então, preço fábrica menos o repasse vai dar esse 93 aqui. Do 93, aí o cliente, aí ele te deu um desconto. Desse desconto, você chega no seu preço de compra. Então, eu comprei por 55. Mas qual que é o ICMS que está dentro do preço? Se ele veio de fora é 12 nesse exemplo. Então, se eu pegar o preço vezes 12, eu cheguei a 6,71. Esse imposto aqui, esse ICMS, é chamado de ICMS próprio. Então, eu deixo ele guardadinho ali. E agora, o que vai acontecer? Eu vou chegar e vou falar assim, qual é o MVA dentro de Minas? Se for interno, é aquele 38, mas se for ajustado, é 48. Então, eu pego o meu preço vezes o MVA, aí eu acho a margem de valor agregada. Então, só pegar esse bloco com esse bloco, vou somar os dois, eu vou chegar na base de cálculo do ST. 55 mais 27, 82. 82 vezes o ICMS interno dentro do Estado, então vai dar 14. Só que o governo vai falar, eu quero te cobrar 14. Mas você vai falar, peraí, meu amigo, tem o ICMS dentro do preço. Se eu abater esse cara, então eu chego no valor da substituição tributária. E a substituição tributária mais o preço que eu comprei vai gerar o meu custo. imagina você fazer isso para 14 mil itens. É isso que eu estou te entregando agora. Uma ferramenta que já faz 14 mil medicamentos, o cálculo automático. Entendeu? Por que eu estou entregando isso? Para vocês perceberem que com a lógica certa, vocês têm uma inteligência muito maior. Entendeu? Às vezes a pessoa fala, ah, impossível. Eu faço. Dá para fazer. Tá? Beleza. Se eu consigo, vocês conseguem. Então é o seguinte. Então você tem aqui, vamos fazer um outro case. Agora esse outro case é uma indústria vendendo lá para o Paraná. Vendi para o Paraná. Aí lá o ICMS é diferente, então o repasso é diferente. Aplicou o repasso, aplicou o desconto, chegou no preço de compra. Preço de compra vezes 12, ICMS próprio. Então você pode ver que até aqui não mudou nada na lógica, só mudou o ICMS, mas não mudou nada. E agora, que vai mudar o quê? Que lá no estado do Paraná, o estado falou assim, aqui se calcula a substituição tributária como? BMC menos redutor. Qual que é o redutor? Depende da categoria do medicamento. Por isso que tem quatro categorias. Referência, similar, genérico e outros. Isso tem que estar parametrizado no sistema de vocês. Não existe categoria tributária chamada OTC, tá? É, referência, similar, genérico e outros. E aí, aplicou lá a redução, chegou na base reduzida, em cima da base reduzida aplicou o ICMS, chegou no débito. O estado quer cobrar o débito, mas você fala, tem o ICMS próprio, abateu, somou a ST, chegou na ST, ST mais o preço de compra, chegamos no custo. E aí, depois, então, dentro da ferramenta que eu vou mostrar, tem o começo, que é o bloco do custo, e depois você tem o bloco da venda. E se a indústria quiser que você venda naquele preço sugerido dela, você pode ainda fazer a conta reversa. Você fala assim, pra mim ter 30 de margem e vender no seu preço sugerido, eu tenho que ter, pelo menos, esse desconto. Então, você domina a negociação. Você começa a ter essa inteligência. É isso? Gilvário Coelho. O Juliano Guial falou que você está circulando em todas as etapas, distribuição, indústria e agora o clarejo. Nós temos uma dor lá na Abrapate e eu gostaria de entender se isso que você está apresentando vai resolver o nosso problema. Nossas redes são muito exigentes na questão do preço final para as farmácias. E eu tenho aqui um representante exigente. Demais. Certo. E eu agradeço os dois exigentes. Viu, Mãe Karim? Toda vez que nós colocamos o preço no nosso portal de compras, muitas redes nos solicitam que esse preço seja disponibilizado lá. Certo. Só que eu não consigo em hipótese alguma ter esse preço dado pela indústria que você não está dizendo que você é o distribuidor. Agora está conversando de inclusiva e receita. Eu resolveria todo esse problema com isso que você está falando? É, eu fiz no Excel. Aí agora é só pegar essa lógica e pôr para o seu portal. Então, por exemplo, o que é a ST? Eu só tenho que saber a origem da mercadoria de onde que ela vem, se ela é nacional ou importada, e aí a gente aplica a lógica. Aplicou essa lógica, você vai ter o custo efetivo do produto. Eu vou mostrar ali e a lógica está toda aberta no Excel, tá? Então, cada estado tem uma, eu estou te dando três estados ali como bônus, para vocês entenderem, mas dá para fazer tranquilamente e é fundamental isso. Tem produtos que a ST chega a ser maior do que o preço de compra. Então, se você falar assim, ah, mas você não é importante. Como não, né? É super importante. Então, o segredo está no detalhe, mas eu vou mostrar no instante ali para você, aí você, eu vou abrir a lógica, está toda aberta, não estou segurando nada para vocês, tá bom? É o seguinte, aprendemos aqui MVA, aprendemos agora PMC, PMC, agora vamos aprender o PMPF, tá? PMPF, basicamente, é muito simples, é mais simples de todos, é o PMPF. Por que que é simples? Comprei o desconto, vou pensar que eu comprei aqui dentro de São Paulo mesmo agora, comprei, dei um desconto, cheguei no meu preço de compra, vou pensar que é um similar ou referência ou outros, vai ter o ICMS de 18, se fosse genérico, teria de 12. Cheguei aqui, 60 vezes 18, achei o ICMS dentro do preço que eu comprei, tá? E aí, depois que eu comprei aquele preço, o Estado definiu que o PMPF daquele produto é 89, e ele define por EAN, e aí definiu por EAN, 89 vezes 18, você vai achar 16, menos os 10, você vai achar o valor da ST, ST mais o preço de compra, você tem o valor de 65,22. Dá para ter essa inteligência completa, tá? E ainda essa inteligência completa pode ser até de estados que não tem protocolo com o outro. Por exemplo, se você comprar uma mercadoria de São Paulo para o Paraná, os dois estados não tem protocolo. Quem tem que calcular a ST? Quem recebe. então dá para montar uma loja que é para você falar assim, apesar de eu estar comprando esse produto por 10, entendeu? A ST é 3, então custa 13, não é 10. Então existe uma diferença entre preço de compra e custo, entendeu? Não pode falar preço de custo, não existe essa palavra. preço é uma coisa que eu compro, preço de compra, custo, é quanto que custa essa mercadoria com todos os desembolsos que eu tive para adquirir ela e ela está na minha gôndola aqui. Então, agora sem mais delongas, eu vou lá para trás e aí eu vou compartilhar o Excel com vocês, tá bom? Beleza? Não vai me ver, não vai me ver, mas o Excel que é mais importante que eu. Ô, estou indo aí para trás, viu? Microfone, funciona normal? Pode abrir o Excel agora. Aí, beleza. Posso sentar? Vai fazer a favor? Obrigado, viu? Pessoal, eu vou dar um zoom aqui porque eu vou passar didaticamente para vocês como que essa ferramenta aqui funciona. Primeira coisa que você vai ter aqui, ó, a gente vai ter aqui, olha só, por exemplo, vários simuladores. Esse é o simulador de MVA. Aqui eu tenho 17 mil medicamentos. Então, nesses medicamentos, você tem aqui o EAN, o nome do medicamento. Se eu clico em expandir aqui, o que eu tenho? Eu tenho todos os dados dos medicamentos. Lista, categoria. Só que tem alguns dados que vocês vão ter que preencher, tá? A CST do produto, tem alguns dados aqui que você vai ter que preencher. Quando você pega aqui, eu posso pegar, por exemplo, o princípio ativo. No princípio ativo, eu posso pegar aqui, o Nimesulida, por exemplo, tá? Vou pegar aqui o Nimesulida. Deixa eu expandir ele aqui um pouquinho. Vou pegar só o Nimesulida. Na hora que eu peguei o Nimesulida, olha só quantos Nimesulidas que vieram para mim. Vieram 56 para mim tomar decisão. Aí eu vou falar assim, ah, tá bom, mas eu quero o Nimesulida de 100 miligramas. Olha só. Isso aqui eu fiz na mão. E aí eu quero com 12 comprimidos, por exemplo. 12 comprimidos. Então, olha o que aconteceu com a minha análise. A minha análise já está mais segmentada. Eu não tenho mais 56 itens, tá? Eu já tenho agora aqui, deixa eu ver, 23 itens. Então, já facilitou a minha análise para eu escolher qual o melhor Nimesulida dentro do meu negócio. E aqui eu tenho as categorias, né? Dentro das categorias, eu tenho, por exemplo, genérico, referência, referência e similares com o mesmo princípio ativo e a mesma dosagem. Então, tenho aqui as indústrias e olha que interessante, o preço fábrica do produto, ele varia aqui de 9, 16, 15, 22, tá? Tem alguns aqui faltando. Vou tirar esses que estão faltando aqui porque não estava lá na revista. Não, desculpa, desculpa, está faltando não. Eu que, olha só, eu fiz a regra e eu mesmo, ó, entendeu? Por que que não está na alíquota de 12? É porque não é genérico. Então, ele está na alíquota de 18, né? Então, pode ver que não é genérico esses itens, tá vendo? Se eu pegar a categoria dele, é similar à referência, certo? Então, você começa a ter aqui toda a precificação ANCM, AST, da onde que está saindo, da onde que estou comprando, pronto. Olha só agora, agora você pode colocar o volume de venda que você vende cada unidade, você pode colocar, se você for comprar de fora, saiu o trem aqui, aí, se você for comprar de fora, vai automaticamente que eu repasse, porque aqui, está vendo a fórmula? Então, quer dizer, olha só para você ver que é interessante, se eu colocar que o meu fornecedor está em São Paulo, é uma operação interestadual, e nessa operação interestadual, ele já, aqui é genérico, aí genérico, eu não clarei a repasse, deixa eu pegar um, está vendo? A ferramenta, você pensa que está errado, mas está certo. Olha, São Paulo, aqui, é um medicamento, deixa eu ver, olha a categoria, similar, na hora que eu pego esse medicamento similar, como eu pus aqui que é a origem de São Paulo, automaticamente, ele já traz o repasse aqui para mim. O repasse, ele não trouxe no genérico, porque genérico vai ser 12,12. E se eu trocar a CST do produto aqui, se eu colocar aqui, esse produto aqui, por exemplo, ele é importado, olha só para você ver, está com 6,82, se eu colocar aqui, código 1, que é a CST, ele já traz que o produto é importado, então a ferramenta automaticamente já altera o repasse, certo? E alterou o repasse, você aplica depois o desconto do produto, e aqui você já sabe qual que é o preço de compra do produto. Giovanni, mas ele não, o cliente não me passou o repasse, ele me passou o preço, e ele não passou 6,91, ele passou 7 reais, que é o meu preço de compra. Então, você pode digitar o preço de compra aqui, ele já faz a conta da base de cálculo, do ICMS, do MVA, e já traz a ST para você aqui, e ele já vai trazer o seu custo efetivo do medicamento aqui. Olha, eu estou aparecendo lá, olha que legal. Aí aqui depois, ele automaticamente traz para você o seu preço, máximo consumidor, e o volume que você digitou lá na frente, você coloca o desconto que a sua farmácia vai vender esse medicamento, e aí você já tem o seu preço de venda. Ou você pode falar o seguinte, Giovanni, eu quero digitar um preço de venda aqui de 12,90, certo? Não, 12,90, não, vou colocar 9,90. Então, automaticamente, na hora que você colocou o seu preço de venda aqui, ele já apura, a sua DRE. Coloquei alguns campos adicionais aqui na sua DRE que você pode ter, ou você pode zerar. O ICMS aqui não vai ter, porque esse produto, ele já foi pago, SP, Fis e Cofins não vai ter, porque é monofásico, ou lista positiva. Despesa de venda, eu coloquei 2%, isso aqui são despesas variáveis, tá? Você pode ter aqui, você pode digitar quanto você quiser. Comissão, você pode digitar a comissão que você dá para aquela categoria, uma despesa de entrega, essa despesa de venda pode ser o cartão de crédito, outras coisas. E aí, você tem aqui o faturamento líquido das despesas, depois você tem o CMV, o lucro bruto, a margem e o markup do produto. Se você quer ver a margem ou o markup, isso aqui também é um indicador, mas o que manda para você é isso daqui. E olha que legal, vamos pensar, fazer uma conta reversa aqui, vamos pensar que eu queria que esse produto me desse 15% de margem. Olha só, eu venho aqui, dados, olha só, teste de hipótese, opa, não, cliquei errado, desculpa, aqui, vamos lá de novo, desculpa, errei aqui, dados, teste de hipótese, atingir meta. Eu quero que aqui se transforme em 15% de margem, alterando o que? Alterando o meu desconto de compra. Qual que é o desconto de compra aqui? É 30%. Então, qual que é o desconto de compra que eu tenho que comprar para chegar aqui no dar? Não deu, não deu, tive, eu tenho que fazer uma outra conta aqui, deixa eu ver. Aqui não deu porque foi impossível, porque eu dei o desconto. vamos dar 5% aqui. 5% alterando a linha 43. Cadê? O desconto, passei aqui, né? Esse desconto aqui. É, não deu certo, não sei porquê. Deixa eu ver. Não sei porquê. Eu tinha que reduzir o meu custo. Ah, é porque eu digitei o preço aqui, eu teria que apagar esse preço aqui. Agora vai dar certo. Digitei meu preço e eu digitei meu preço aqui, eu tenho que apagar ele. Agora vai dar certo. Porque agora vai ser a conta reversa. Desculpa. Como eu digitei, aí não tem como fazer a conta reversa. teste de potes, atingir meta. Eu quero que esse valor aqui vá para 15%. Agora já está dando. E agora alterando o meu desconto de entrada. Então, para mim chegar naquele preço, eu teria que ter 30,74. Porque mudaria meu preço de compra, mudaria também a minha ST, mudaria o meu custo e mudaria também aqui, manteria o preço de venda que eu estou vendendo e a minha DRE ia fazer todos os cálculos e eu tive os 15% que eu queria. Se eu quiser ter 30%, a mesma coisa. Atingir meta. No futuro, dá para criar uma conta reversa automatizada também. Agora eu quero ter 30% de margem. Qual que é o desconto que eu tenho que comprar esse produto? Ele já falou para mim. Você tem que comprar R$44,32. Você vai comprar por R$5,50. Você vai ter uma ST de R$1,38. Seu custo vai ser R$6,88. vendendo por esse preço, pagando todas as suas despesas variáveis, sobrou os 30% que você queria. Então, isso aqui é uma planilha que é muito inteligente. Então, eu tenho esse modelo aqui. Esse modelo faz o cálculo por MVA. Certo? Eu tenho o modelo que a gente... Aí eu pus no MVA e eu pus o cenário de Minas Gerais. Então, a lógica de Minas está toda funcionando. Essa daqui é o mesmo conceito, só que ela é uma matemática voltada para PMC. O que muda é esse bloco aqui, gente. Esse bloco ele muda e ele faz o cálculo por PMC. Ok? E se não tem o PMC, ele faz o cálculo automaticamente por MVA. Porque tem medicamentos que não tem PMC. Então, ele faz aqui por MVA. E por último, eu tenho o último aqui, que esse aqui é o caso de São Paulo. Olha só, nesse caso de São Paulo, ele faz o cálculo por PM, PF. Mas essa aqui é a lógica mais complexa do Brasil. Por que é a lógica mais complexa do Brasil? Porque para você achar, você acha a base do CMS, depois você tem que pegar o PMC, depois tem que aplicar a trava, depois tem que aplicar o MVA original, chegar na base de cálculo, descobrir qual que é a base de cálculo e se o produto for farmácia popular, também muda a base de cálculo. Então, a gente conseguiu fazer isso tudo aqui para vocês. Conseguimos. E agora, deixa eu voltar aqui no slide. Posso voltar aqui no slide automaticamente? Aí, esse aqui. Eu aperto aqui, eu avançar? É do QR Code. Agora, eu vou voltar aí para frente. Voltando aí. Então, é o seguinte, pessoal, todos esses simuladores que a gente fez aí, eu vou compartilhar com vocês agora. E a ideia é que vocês... Eu tive que fazer rápido, né? Mas deu para entender? Ficou fácil? Então, a ideia é você ter essa inteligência toda e aí se você quiser receber esse simulador aqui, basta você acessar o QR Code aqui, vai cair no WhatsApp, aí a minha equipe já manda para vocês, tá? Então, só apontar aqui e aí você já vai receber esse conteúdo aqui. Conseguiram fazer? Está funcionando? Aí, além disso, o que eu tenho lá também dentro da sintaxe? A gente lançou agora um negócio chamado Academia Magic Price. O que é Academia Magic Price? Eu quero ajudar as farmácias e donos de farmácias a estabelecer e criar uma inteligência de Price dentro do seu negócio. E essa inteligência de Price dentro do seu negócio, o que você tem que pensar nessa inteligência de Price? Você tem que... Primeira coisa, você tem que escolher bem a pessoa. Se vocês quiserem, eu tenho um teste de como que você escolhe essa pessoa. é um teste de lógica, tá? Então, tem um vídeo que você vai passar para essa menina ou para esse cara e você fala assim, João Mano, eu queria uma pessoa que tomasse conta do meu lucro aqui. Esse é o cara do Price. E aí, esse cara do Price, o que ele vai fazer? Ele vai ter um teste lógico. Se ele não passou nesse teste, você não contrata e nem põe ele nesse cargo. Por que eu estou falando? Porque ele não vai aguentar. Entendeu? As pessoas têm que ter o perfil para ir para o Price. Para aprender a mexer em uma planilha dessa, a pessoa tem que ter o perfil. Se a pessoa não gosta de cálculo, não gosta de lógica, ela vai só sofrer na vida dela. E depois ela larga a mão. A pessoa que gosta de lógica, ela vai achar coisas que você não estava percebendo na sua farmácia. Às vezes, então, por exemplo, quando você faz uma negociação de PBM dentro lá, o que acontece com o PBM? eles te dão desconto, você comprou o produto, é o desconto de compra. Aí, isso aí sai fora da jogada. O que importa é quanto que você vai vender no PBM e quanto que eles vão repor no PBM. Quanto tempo você leva para fazer isso? Para saber qual o lucro do PBM? Com essa ferramenta, é mais ou menos um minuto. Certo? Você coloca o desconto do PBM e o desconto da reposição. agora, beleza, aí ficou ótimo, deu certo, se não deu certo você já negocia ou você nem entra nesse PBM. Aí, aí chega outro ponto. O PBM, quando a indústria faz, ela às vezes nem sempre simula por estado, ela simula um estado. Então, pode ser que tenha um estado que dá prejuízo um PBM e o outro dá lucro. Então, você tem que saber isso. E outra coisa, e a reposição? Será que a reposição veio no valor certo? Então, esse cara de Price é o cara que vai blindar o seu lucro. Certo? Então, para esse cara blindar o seu lucro, o que você tem? Primeiro, escolher a pessoa certa. Depois de escolher a pessoa certa, vai mexer nessas planilhas, vai mexer nesses cálculos, vai mexer nessa lógica. Depois da escolha certa, essa pessoa tem que ser treinada. Ela tem que entender sobre os cadastros de produto, ICMS, Piscofins, lista positiva, negativa e neutra, CEMED versus revista. Por quê? Tem diferenças muito grandes. A alta dos medicamentos que vai acontecer agora, ela vai ter que fazer todo o ajuste para ver o que aumentou. As indústrias estão aumentando e diminuindo o preço todo mês. Só o mês de fevereiro teve 1.200 movimentações. Ou seja, os medicamentos não alteram o preço somente na alta agora. Eles alteram o tempo todo. Tá bom? Outra coisa que vocês vão começar a perceber, esse cara de price, ele também vai saber fazer o mix e se você falar assim, tive uma proposta desse outro produto, vale a pena eu comprar esse produto e substituir esse que eu vendo? Então, na hora que você falar assim, ele vai falar assim, vale a pena, desde que você aumente a venda em 200%. Aí você vai falar, não tem essa elasticidade. então, não muda. Entendeu? Porque é uma série de decisões sem cálculos que te leva ao fracasso. E aí depois você vai falar, mas o que aconteceu na minha farmácia? Tão lotada, tão cheia, vendendo tanto, comprando tanto e o negócio está desmoronando. Então, tudo é lucro, tá pessoal? Tudo são decisões de lucratividade. Então, compartilhei duas coisas com você que eu vou compartilhar. Duas não, mais. Vou compartilhar esses simuladores, se vocês mandarem a mensagem. Depois, se vocês tiverem interesse, eu mando também o conteúdo da Academia Magic Price. E quem quiser testar, se está no perfil certo, eu mando o teste lógico para a pessoa fazer. Olha só, eu fui contratar uma pessoa de Price lá para a Sintaxe. E aí, dei o teste para o menino. E o menino voltava, voltava na empresa, voltava, voltava, não conseguia fazer. A minha esposa falou assim, tadinho dele, né irmão? É esforçado, está tentando. O que eu fiz? Fiquei com dó, contratei o menino. O menino quase passa mal, a cabeça fica assim, coçando, e não consegue aprender nada. Por quê, gente? Não passou nesse teste, não perde tempo. Se não você investe lá três, quatro meses, cinco meses no cara, para quê? Você perdeu o seu tempo, perdeu o lucro, e a pessoa não tem o perfil. Então, o primeiro ponto é ter o perfil. E aí, eu encerro agora, ó, com três minutos ainda, que sobrou aqui ainda. E assim, e é isso, pessoal. Se eu puder ajudar mais, eu acho que essa ferramenta, com todas as lógicas, você já pode começar a fazer para esses estados. E depois você vai expandindo. fechou? Muito bem. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigado, Deus. Esse é o... Esse... Tá ligado? Esse é o Giovanni com J, tá? Certo? Certo. Nós vamos tomar conta do mundo, né? Vamos. Giovanni também, com a presidência mineira, tá? Tá lá no sul de Minas, mas eu o conheci no passado, sendo o Praxe da Santa Cruz. Exatamente. Tá? É uma pessoa muito antiga, já passou pela distribuição, depois ele se especializou na Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação, doutorado em Praxe. Então, é uma pessoa extremamente preparada sobre essas visões na casa. Diferente de alguém que vai dizer, ah, eu aprendi na marra, né? Eu sou um aprendiz na marra, eu não fiz a faculdade, nada disso que ele fez com as graduações de doutorado lá na FGPA. Então, ele tem livros escritos, ele tem tudo isso pronto, nós temos o livro, quem ainda não tem, ainda tem um salvinho lá na Agrafat, vocês podem pedir, fala todos sobre esses conceitos de negócio, e ia lá e deixou o telefone com todo o contato do WhatsApp para quem precisar aprofundar um pouco mais, que ajuda nesse sentido, ele está sempre disponível e é uma pessoa muito aberta conosco, está participando de tudo, ele está na BC Farmer, ele está na Sindus Farmer, ele está na Sindus Farmer, ele está na Indústria Farmacêutica, então a maior parte do seu tempo é hoje investido na indústria, né? Exatamente. Trabalhando na indústria farmacêutica, ajudando a montar preço de venda, porque nesse país, em cada estado diferente, vocês viram o simulador do que está usando o produto, ele muda completamente a forma de venda de status status. Como nós estamos no Brasil inteiro, justamente tem Paulo, que está em todos os estados da federação, outros estão em vários estados, isso aqui é uma ferramenta de extremo valor para a gente fazer isso, tá? Então, acho que é importante, Ivana, a gente precisa ficar a manhã inteira com vocês, tá? mas vocês vão receber o simulador, analisem, e dentro desse conceito, dentro desse processo, precisar, nós estamos aqui não é para apoiar a rede, tá? Nosso apoio é incontestável para vocês, então, vocês ligam para cá e nós vamos ajudar nesse sentido. E vamos conversar com o Paulo da Grupo para a gente levar para dentro do sistema de compra essa mecânica, e aí a gente já cria o processo e mostra dentro do sistema por área o que é que dá no produto, é um negócio que dá para a gente tentar fazer junto, tá? Dá, dá para transformar em lógica, e é o seguinte, diferencial até quando você pega a Brafag, às vezes você dá palestra em outros lugares, o pessoal não quer que mostre isso, não quer que manda para a equipe isso, mas ele quer centralizar, aqui não, o Nilson falou, pode mandar, pode compartilhar, pode passar para todo mundo, pode passar esses simuladores, e a sintaxe também, por exemplo, aquela lógica, por exemplo, de São Paulo, quase ninguém sabe fazer, no Brasil, aí ela está ali, e ela é simples, entendeu? Ali agora, você só muda o desconto, e você muda o preço, ou o preço, pronto, a ferramenta já faz tudo para você, então você só tem que entender o que é o conceito de preço, conceito de custo, e esse problema que você falou que você está tendo, você pode ir implementando isso por Estado, e aí você vai avançando, ao invés de você falar assim, vou implementar todos uma vez, implementa por Estado, validou, acabou, e aí a gente, você consegue ter essa inteligência. Faz junto, vamos conversar, e conversar isso, bom? Obrigado, muito obrigado a você, eu que agradeço, capaz de só continuar te abençoando e fazer chegar bastante dinheiro, você também, vocês todos aí, obrigado gente, Deus abençoe, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.